Profissionais e líderes do setor de publicidade e marketing, empresários e dirigentes de rádio e TV estiveram reunidos nesta manhã no Alto da Boa Vista em Sorocaba. No encontro houve uma troca de informações e experiências com Caio Barsotti, que é presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão, normas que regem a legislação da propaganda brasileira. O objetivo foi formular práticas e modelos eficientes, a fim de contribuir com o desenvolvimento da publicidade na região.